Música Nossa senhora, tô cansado, mano Nossa, onde é que eu tô, mano? Nossa, parece que passaram, foi um trator em cima de mim, tá maluco? Deixa eu levantar aqui Nossa, mano, essa perna ainda tá doendo, viu? Bem menos, mas ainda tá doendo E a rapaziada, mano? Tá aí E aí, maluco, de boa? E aí Cadê o do mal, mano? Ele tá lá no escadão com os moleque Lá no escadão, onde os caras invadiram esse dia? É, lá mesmo Tô louco, mano, do mal é doideira Mas aí, cadê minhas paradas, mano? Minha mochila, meu boné Tá tudo ali, ó Naquela salinha, pode ir lá e pegar Pode crer, valeu Calma aí, mano Caraca do mal, foi lá pro escadão, hein, maluco E aí, mano? Vamos descer lá pro escadão, lá? Você vai ficar aqui em cima, aqui? Tenho certeza que você vai Não tá doendo a perna, não? Rapaz, carne de homem não dá pastel, não, mano Entra aí, vamos descer lá O mal é maluco Os caras tá fazendo alguma coisa lá no escadão ou você não tá ligado? Não sei, só sei que ele tá lá Não, pode crer Vamos descer lá, vamos encostar lá neles lá O cara é maluco Os caras invadiram lá o escadão Invadiram a favela pelo escadão E agora os caras ficam moscando aí no escadão desse jeito Ele tá limpando o sangue lá, não? Sei lá, vamos lá pra ver Eu vou deixar esse carro do lado de cá, ô, menor O problema aqui é que, tipo Ele tá todo crivado de bala, né, mano? Se passar alguma viatura aqui e ver Vai querer arrumar confusão com a gente Mas tô nem aí, mano Eu paro ele aqui, ó E aí a gente já desce lá, pode crer? Bora Nossa, mano Estão aí? Estão aí, menor? Pelo jeito, tão sim, viu? Ah, tão sim Olha ali, cara Uai, que motão é esse aí, mano? O cara tá com um suguete aí na favela Deve ter descido pra pista Ih, rapaz Ah, estão vendendo aqui, menor Olha aí, mano Mas as contas não tá batendo assim ainda não, mano E aí, do mal? E aí, do mal? Vai, vai, vai Vocês vêm vender aqui agora, mano? Ah, pode parar não, né, patrão? Tem horário? Tem horário pra fazer dinheiro? Não, mas você viu do mal que eles invadiram? Dessa comunidade aqui Ih, tá chegando em cliente Tá chegando em cliente, rapaz Nossa, qual foi, maluco? Visão Não, tiraram Eu tô querendo comprar as graminhas aí Tem como... É, vocês... E aí, maluco? Se orienta Para aí e fala direito Vai ficar sacudindo aí Eu tô querendo lembrar Calma aí, eu tô querendo lembrar de uma coisa aqui Qual foi? Tu quer cinco graminhas, né? Ah, cinco graminhas, é Faz o seguinte Eu vou levar ele lá E também vou resolver uns problemas Que eu tinha esquecido Mas lá no meu barraco Pode ser? Ah, pode crer, pode crer Não, se tem erro não Vai lá, doidão Ele vai te entregar O que você tá querendo lá Pode crer Ó, valeu, firmeza, mano Olha, que nem açougue pra graminha não, irmão Quer pó de dez? Deixa eu dar um traguinho aí Vai embora, maluco Vai embora, vai embora Dá traguinho Caramba, esse cara é maluco Ô, Dumal, que motor nessa daqui, mano? Onde você tá isso aqui, doido? Não, o LK, mano O LK que pegou na pista Tamo no corre, tamo no corre, né, patrão? É, LK Você tá indo pra pista, né, LK? Atividade, mano Tem que pagar a cirurgia que eu fiz, né, chefe? Cirurgia Vai devagado, mano Devagar Mas e aí? Qual a novidade aí, mano? A novidade é que a bola jamaicana tá acabando, patrão Tem que renovar o estoque ali, meu Ah, pode ver Só tem um fininho, pô Tô ligado Ô, RD É, isso mesmo Nossa senhora, esse aqui é bom Esse garrinho que é Vai devagado, maluco Tô te falando Vai devagar, mano Deixa eu te perguntar, RD O cara lá que a gente foi cobrar aquele dia lá, lembra? Aquele Que a gente ia matar Você ia matar ele, né? Só que A filha dele apareceu bem na hora Daí você acabou deixando quieto Tá lembrado? Lá, lá, lá em cima lá Aquele malucão doidão lá É, pô Que a filha dele apareceu lá Que a gente não matou Que a gente foi cobrar a dívida De nove mil reais Tá lembrado? Tô ligado, tô ligado O que que tem? É, ele pagou a dívida, mano Os nove mil ele pagou Porque o O LK tava vendo aqui, tá ligado? Tava vendo aqui na listinha Quer ver, meu, patrão? E O nome dele tá arriscado, entendeu? A lista de quem já pagou as coisas O nome dele tá arriscado Como se ele já tivesse pago a dívida, mano Tá aqui, ó Tá como devedor aqui, marcado aqui, ó Mas tá arriscado, tá? Tá arriscado aqui, ó Entende aqui, ó Devedor Então, pois é Tá de boa, então Então, ele pagou já a dívida? Os nove mil ele pagou? Não, tá de boa, pô Tá de boa Ah, tá ligado É porque o nome dele tá arriscado, né? Daí a gente foi cobrar e não cobrou Então, tipo Quero saber Ele pagou ou não os nove mil reais, aí? Pô, mano O cara, tipo O cara não pagou, tá ligado? O cara não pagou Entendeu? Mas Você viu lá do mal Você tava presente na situação Você viu qual foi, tá ligado? A situação lá Como é que é E, tipo Risca o nome desse cara, pô Risca o nome desse cara A gente não vai conseguir Receber desse cara E a gente vai ficar passando Passando raiva com ele, tá ligado? Tirada da lista, chefe É, risca, risca Pode, pode Pode Olha ele Com licença aí Olha o RD, vem aqui rapidinho Qual foi? Qual foi, do mal? O cara não pagou Tá ligado? Você vai riscar o nome dele da lista mesmo? Tem certeza disso, mano? Você acha certo? O cara não pagou a dívida, mano Ele é nove mil a menos pra nós daí Vai sair da onde esses nove mil? Tá ligado? E se nós matar ele? Vai sair da onde os nove mil? Ué, a gente não ia matar não A gente ia primeiro ficar fazendo ele pagar E se ele não pagasse No final ele ia pagar, entendeu? Dá uma coça nele Dá uma coça nele É, dá um coro nele Não, risca o nome desse cara Risca o nome desse cara Vamos perder tempo com ele não, do mal E situação lá, entendeu? A gente já conversou sobre isso A gente já conversou que dia lá na Paraisópolis lá, entendeu? Então, vamos Só risca o nome desse cara E eu também não quero saber desse cara aqui mais não Você ligou? Fechou A dívida, quem mandou cobrar foi você no dia lá Tô ligado, tô ligado Tô ligado Se for fazer falta pra você esses nove contos Você pega do meu dinheiro lá e segura pra você Mas ignora esse cara aí, já é? A questão não é nem a grana não, RD Não é a grana, tá ligado? A questão é que Você não tá parecendo um cara que eu conheci não Que queria me matar, tá ligado? Nas antigas Você não tá parecendo um RD que você sempre foi, mano Tá, sei lá, meu Tá molecendo no mundo do crime mesmo Ô, parceiro A gente já conversou Falei que eu quero sair fora dessa vida Que essa vida não tem futuro A gente já conversou E você também Você só fica falando de menina De mulher novinha, 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 pô Porque que é bandido é esse Tem que tá ligado, mano Pois é, eu falo de novinha, novinha Mas quando eu tô pro corre, eu tô dentro, entendeu? Não, eu também não moleci não Igual esse índio aí Esse cara não vai picotar esse índio Não vai cortar a cabeça dele E pendurar na porteira da fazenda dele Lá da aldeia Como é que é o nome da favela dele? Aldeia do índio? Falar nisso, não vai descer lá outro Que isso, mano? E aí, Dumão? Que vida E aí, Malu, calma aí E aí, Malu Me dá 5 graminhas Me dá 5 graminhas aí Quanto? Calma aí, Gabriel, calma aí Calma aí, Gabriel Você conhece esse maluco aí, Dumão? 5 gramas de farinha e 10 da plantinha Não é isso aqui não, tio? Tem de lido, mano Tem de lido, mano Vai falar, Gabriel Lá na direita lá Você vai encontrar o menor Como é que eu vou lá? Eu tô de... Aqui, ó Dá pra passar aqui ainda não, ó Dá pra passar aqui, ó Vai cair aí, vai cair aí, meu Vai não, pô Vai não, vai não Vai sair rolando, hein, meu Nossa senhora Pode ir Cuidado Na frente do terceiro barracão lá, ó Empurra aí pra eu subir a subir aqui Empurra, malandro Se orienta Vai, vai não, vai não Meu braço não é forte, não Vai, rapaz Pega a bruta louca, meu irmão Vai, rapaz Nossa ideia desse cara, mano Vê se tem condição de uma parada dessa, mano O cara é cadeira Daqui a pouco, se chegar aqui E tiver mais gente na frente E na fila pra comprar Ele vai falar que ele é prioridade Tem condição de uma parada dessa, mano Que amigo do do mal, hein? Ele pediu pra ficar na frente, mano Ele falou Tem como ficar de campana não, do mal? Falei, tá teando com a minha cara, Gabriel? Campana Vai tomar um canoão pra aprender a ficar garoto Aí de boa, mano Vamos voltar ali, ó Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver essa motoca aqui, mano Foguete, hein, ali, cara Tava pensado pra fazer sabe o que? Colocar pra alugar na quebrada aí com os meus nomes, ó Tá louco, mano? Então é diário aí, já era Colocar isso aqui pra alugar, mano? Vai fazer um monte de dinheiro aí, né, meu? Isso é motão demais, mano E aí, parceiro? Ah, não, não tô vendo isso não, mano Ah, pelo amor de Deus Não, não tô vendo isso não, mano Quem que é, quem que é? Ah, não, do mal Ah, mano, só falar do cara ele aparece É, mano, é, mano É a mais viciada aí, ó Calma aí, rapaziada Calma aí, calma aí Deixa eu resolver isso aqui Tá ligado já, né, mano Sem dó, sem dó Não dá molhice, não Ô, ô, maluco Qual foi, maluco? Não, deixa aí Dá licença aí, menor Pode deixar que eu, do mal, resolve aí Só fica tomando conta da situação aí do lado aí, ó Basta aí ali, cara Pode ficar mais pra trás de vocês aí, ó Ah, é, eu vou dar, né? O que que você tá querendo aqui, maluco? Eu vou buchinha, rapaz Você tá querendo o quê, mano? Eu vou buchinha, eu vou buchinha Você tá querendo o quê, rapaz? Você tá querendo o quê, filha da mãe? Você tá querendo o quê, seu maldito? Eu vou buchinha, levanta Sobe pra cá, maluco Anda logo Calma, RD, calma, RD Cala a boca ali, cara Fica de boa aí Fica ali naquela parede ali, maluco Anda, rapaz Tá escutando, não? Maldito Encosta ali naquela parede ali, rapaz Anda logo Encosta aí nessa parede aí Vira pra mim Você é maluco, rapaz? O que que você tá fazendo aqui, rapaz? Você tá ficando doido, rapaz? Você tá devendo a gente 9 mil Você passou por aquela situação lá, mano Calma aí, parceiro Calma aí, deixa eu desenrolar aqui Você passou por aquela situação lá, rapaz Eu não te matei porque sua filha apareceu E agora você vem aqui pedir buchinha? Você vem aqui comprar mais droga, malandro? Ele sem ser, RD Você não tem amor à sua vida, não, rapaz? Deixa eu dar um, deixa eu dar um Não tem amor à sua vida, não, seu comédia? Você tá maluco? Pera aí, eu só quero uma buchinha Buchinha, rapaz Eu fui lá pra te cobrar 9 mil Eu fui pra te cobrar 9 mil Você não tinha o dinheiro pra me pagar Eu ia te matar e sua filha aqui apareceu Eu fiquei com dó de você E agora você vem comprar buchinha? Você sabe o que que eu fiz por você ali, ô, seu comédia? Eu tô sendo zoado aqui ainda pelo do mal Eu risquei seu nome da lista Tá ligado? Pra te dar uma chance De você tomar vergonha na sua cara E agora você vem aqui, seu porra Já foi tua chance Você tá ficando maluco, rapaz? Paciência, você tem limite Dá uma nele aí, mano Dá uma nele aí, mano Paciência, você tem limite, pô Boa Onde desse cara, mano? Vai levar, porque eu não gosto de bater em quem tá no chão Vai, levanta Falfoído, mano A filha do cara tá aqui não, tá ligado? Não vai molecer não, parceiro Tô ligado, tô ligado Se eu pegar a dente nesse cara, eu bater até quebrar o dente dele Tô ligado, tô ligado Não, relaxa, relaxa Acho que já tá bom aí, meu Você é louco Calma aí, o LK Esse cara tem que apanhar, LK Esse cara tem que apanhar, né, pouco, não, mano Ai, nossa Levanta, parceiro Levanta, parceiro Vacilão É isso, chefe Levanta, tiozão Olha bem pro meu olho aqui, ó Vai, parceiro Olha pro meu olho, tiozão Olha pra minha cara, rapaz Olha pra minha cara, tiozão Ô, RD, você não vai não Aquele dia você teve a chance, tá ligado? Vou ir já, já Vou ir já, já Você volta aqui pra comprar a parada com nós Tá tirando? Você tá achando que nós é quem, parceiro? Você tá achando que nós é quem, tiozão? Hã? Nós te deu uma chance, mano Era pra você sumir do mapa, mano Não pra você voltar aqui nosso fabel Qual foi, LK? Você tá com dó dele, mano? Você que tá com dó, não fez nada Você tá com dó dele, LK? Não, não, tá pelo certo aí Tá devendo nós aí Tá com dó? Tá com dó? Beleza, chega aí, vagabundo Vem cá, esse cara aí do mal Vem cá, LK Traz esse cara aí do mal Caralho Traz esse cara aí agora, filhado Nossa, mano Traz essa... Nossa, tiozão Vai, 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 comédia Vem, pô Demora não, demora não Mata o cara não, mano Na moral, tio LK Faz que eu tô te mandando, LK Vem cá Vai, tiozão, anda Anda, rapaz Não tem o tempo todo, não Já tá feia Já fiquei lerdando ainda, tio Vai, mano Ajoelhinho Ajoelha aí Ajoelha aí, ô maldito Anda, louco Caralho, mano Pra quê, mano Ô, RD Faz isso não, mano Papo reto, tio Você mesmo disse aquilo lá Feito pra mim lá, irmão Que não adianta matar ninguém Que é dito a continuar, tio Eu tenho que matar o cara, irmão De qualquer forma, LK Eu perdoei a dívida Desse comédia aí, entendeu Perdoei ele Ele não Em consideração A família dele Que ele tem uma filha Pra criar, esse vagabundo A sua filha tem mãe, ô comédia Amo aí, RD Mata o cara não, tio E a dívida, irmão E a dívida Aí, LK Eu não vou matar, não, LK Quem vai matar ele vai ser você Pega a bloca com o do mal aí Pega a bloca com o do mal, LK Senão vai morrer você e ele Vai morrer você e ele, LK Tem certeza, meu Mira nele aí, LK Mira nele aí, LK Seu comédia Segura esse trincas duas mãos, LK Senão você vai deixar esse trincar E vai errar esse tiro Segura que nem homem, parceiro Segura esse trincas duas mãos, LK Só consigo arredir papo reto Que não consegue, rapaz Como é que você roubou Não for essa vida, tio Só porque eu não consigo sair dela, cara Como é que você roubou aquela moto lá, então, rapaz? Não vou, não vou, não vou Foi na mão, tio Foi na mão, foi na mão LK Eu vou falar só mais uma vez Chega mais perto dele aí, LK Vou falar só mais uma vez, LK Se você não matar esse cara Vai morrer você e ele Eu vou contar até três Tenho certeza, meu Vou contar até três Um Dois Três Vai, LK Olha lá o corpo, LK Olha lá o que você fez lá, mano Peraí, rapaziada Dê a chance pro cara E o cara dá uma dessa aí, rapaz Devolve minha arma aí, mano Nossa, mano, na moral Ô, Dumal Vamos fazer o seguinte, Dumal Vão ali comigo ali Que a gente tem que ir lá na favela do índio lá Pra gente saber de qual é daquela parada, beleza? LK Aí eu vou curvar pro lá, patrota Você fica mais atividade, viu, LK Pode ir pro barraco lá Só desmonta aquela barra Aquela banca ali primeiro, tá? Demorou, demorou Você vai sonhar com ele todo dia, viu, LK Todos os dias você vai ser o fio de que ele, cara Vambora, vambora, vambora Dei a chance pro cara O cara deu uma dessa, mano Tá achando que a gente tem sangue de barata, mano Tá maluco Ô, Dumal Nós já rodou aqui o interior quase todo, Dumal Só tem uma favela ali pra frente O LK falou que a favela desse tal de índio fica pra cá Então deve ser aquela ali da frente, mano O LK vacilão, tá ligado? Não dá pra gritar mais nesse cara, não Só pelo que a gente comentou lá hoje, entendeu? Moleque é novo, moleque é novo, entendeu? Eu acho que ele nunca tinha passado Mas você vai entrar direto assim? Deixa eu guardar uma aqui, então, mano Dumal, o que você acha que é uma boa? A gente só passar passando, Dumal Mano, só entra como morador, tá ligado? Vamos entrar na moralzinha mesmo Vamos só ver como funciona, tá ligado? De idade, qualquer coisa eu já vou acelerar com tudo Já é? É Meu coletão aqui, ó Tem chapa de aço embaixo dele Então eu tô protegido, irmão Que isso, Dumal? Tem uma rua aqui Deve ser pra... Puxa, já entrei num bico sem saída Caraca, Dumal Tá no lugar errado, dá rei, dá rei, mano Nossa, mano Joga nesse caminhão aqui, ó Joga pra esquerda um caminhão aqui Fácil de se perder aqui, hein, Dumal É Tá vendo alguém aí? Não tô vendo ninguém, não, mano Ô, tá ouvindo? Tá ouvindo, mano? Não Tem uma moto rondando aqui Atrás da gente? E atrás, atrás Caramba Deixa ela passar, deixa ela passar, mano Fica de boa, fica de boa Na moral, nós é morador, tá ligado? Tá suado Vou passar, irmão Acho que o cara tá de moto Calma, Dumal Vou ficar parando muito aqui, não Dumal Vou sair de dentro dessa favela, Dumal Isso aqui tá estranho, mano Essa moto Nossa, passou Passou, passou Aí, tô vendo ninguém, hein Mano, essa favela parece um labirinto, Dumal O bagulho é gigante, mano Grande pra caramba Tá vendo aqui embaixo aqui, ó Olha aqui embaixo na direita do container Hã? Tem uma descida Tipo uma escada, tá ligado? Nossa, Dumal Deve ter muito beco aqui, mano Pô Você vai sair por aqui mesmo? Vai voltar? Mano Ah, daqui foi de onde eu vim, né? É, acho que foi Caraca, mano Dá pra ficar perfeito Qual foi? Acho que dá pra ser Ó, vira direita aqui, ó Vira direita Direita ou esquerda? Direita, direita Deixa eu virar aqui, mano Aqui tem saída? Acho que sim, mano Pior que eu não sei Dumal, acho uma boa Nós já saímos aqui de dentro, hein, mano Tipo, a gente veio aqui pra fazer um reconhecimento Nossa, eu voltei no caminhão, Dumal Rapaz O caminhão tá Vamos sair da favela Vamos do outro lado Vamos sair da favela Vamos do outro lado Nossa, mano Ô Pra gente invadir isso aqui, Dumal Nossa, tem outra Nossa Vamos matar aí, mano Agora eu tô Tendo a visão certinha, tá ligado? Os bagulhos tá Cabuloso, mano Bem que o ele cá falou mesmo Que a favela era enorme, né? Mano, é muito grande, véi Mas aí Ó, tem um cara aí na frente, ó Passa na moralzinha Devagar Gordão ali, né? É, o gordão tá morador só Dumal Você tá vendo alguém armado? Eu não vi ninguém armado ainda, mano Ah, Dumal Pelo que eu tô Nossa, olha aqui, mano Ó, tem outra moto Tem outra moto E será que o Corolla passa aqui, Dumal? Passa, passa Vai na moralzinha que passa Sai da frente Deixa eu virar pra cá R.D. Ó Oficina do Gorda aqui, ó Não, pode crer, pode crer O Gordão tava andando lá, eu acho O Corolla, onde eu saí aqui? Mano, na moral do mal Vamos meter o pé daqui, mano Isso aqui tá estranho Nossa, tá circulando demais aqui dentro Se ligou? Ó, o parquinho Ó, então tem que tomar cuidado, R.D. Parquinho de criança A saída lá pra trás, mano Quer sair? Nossa, caramba Deixa eu vir pro lado de cá, mano Tá louco, mano Labirinto da favela isso aqui, doido Pois é Por isso que a gente tem que conhecer Antes de vir trocar tiro, mano Oi, rapaziada Seguinte Tem um Corolla circulando Na quebrada aqui demais, hein Tá estranho isso aqui, meu Atividade geral aí, fechou? Tô achando que é cana Ou é os alemão, hein Então o papo é o seguinte Senta o aço nesse carro aí Sem dó, hein Atividade geral aí Sua porra aí, meu Ô, do mal Vou meter o pé daqui, do mal Que a gente já deu volta demais aqui Entendeu, mano Ui Que isso Nossa Segura, do mal Segura, do mal Segura Vem, 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 vem É um caminhonete Ô, do mal Vão trocar com esses caras, do mal Desce aí, desce aí, desce aí Eu vou, eu vou segura Vou pegar o fuzil Vou pegar o fuzil Cuidado, cuidado Segura, do mal Segura Caraca, mano Vem, 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 vem Eu só tô de pistola Segura, segura, segura Nossa Do mal Vem, 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 vem Vem pra cá Vem, vem, vem Eu tô do lado de cá Nossa Corre, do mal Corre Cadê você, cadê você, cadê você Cadê você, do mal Nossa Do mal, eu tô do outro lado, do mal Tá me escutando Caraca Cadê, cadê, cadê Cuidado, cuidado, cuidado Segura Segura Hoje tem cara nas costas, do mal Coça, do mal Coça, coça Levou ali em cima Cuidado que pode ter mais Tá vindo aqui, tá vindo aqui Tá vindo aqui, do mal Caraca, mano Caraca Que coça Aonde, 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 aonde Caiu, 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 caiu Pra cá tem mais, do mal Nossa Lá no fundo, do mal Lá no fundo, lá no fundo Aonde, 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 do mal Do mal Nós vai ter que sair daqui vazado Senão nós vai ficar cercado, do mal Vai morrer, vai morrer Bota a cara, comédia Cadê o índio, cadê o índio, cadê o índio Cadê o índio, rapaz Cadê o índio Manda o índio botar a cara aí, vacilão Do mal, do mal, do mal Do mal, do mal, do mal Dá um, do mal Nós tem que sair vazado aqui, do mal Passa pra cá, passa pra cá Ó, vou te dar cover Você passa correndo pra cá, mano Nós não vai conseguir passar agora não, do mal Vai ter que dar, mano Vai ter que dar Eu tô de fuzil Eu vou, tô de fuzil Eu vou atirar, você corre Depois eu vou, beleza? Calma aí Beleza, beleza, beleza No três, hein Um, dois, três Um, dois, três, do mal Um, dois, três Vem, vem, vem Pode vir, pode vir agora Nossa, mano Tô indo Segura, segura que eu vou ir Segura, segura Nossa, mano Bota a cara, curupira Bota a cara, curupira Vem, vem, vem Ele tava aqui, ele tava aqui, ele tava aqui, ó Vai, 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 do mal Vai, do mal Nós tem que sair vazado aqui Cuidado, cuidado Eu vi tiro passando aí Tem gente, hein Nossa, segura as costas, do mal A gente, se a gente avançar demais Ele vai vir em costas Cuidado, cuidado, cuidado Cadê, cadê? Eu tô de fuzil, eu tô de fuzil Segura as costas aí que eu tô de fuzil Demorou, demorou Caiu ali, caiu ali Pô, média Trai do carro, trai do carro que tem Trai do carro que tem Você é louco, moça Rajadão, rajadão Cadê, 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 cadê Segura, segura Em cima da laje, do mal Em cima da laje, tem Vou te pegar, rapaz Vou te pegar Nossa Nossa, cara, então Seu pilantra, seu safado Tá vindo alguma coisa, tá vindo alguma coisa Lá no meio da rua Caiu, caiu da rua Caiu, vem do mal Vem do mal Moça Moça da laje tomou Vem do mal Vem do mal Vem do mal Vai nos cantos Caraca, do mal Nós temos que sair daqui logo, do mal Mano, será que o carro tá bom, mano? Você tem munição, hein? Tem munição na minha mochila Tem munição na minha mochila Olha o carro aqui, olha o carro aqui, olha Vem do mal Vem da minha munição Vem da calma, vem da calma, vem da calma, do mal Calma, calma, calma Pula, pula, pula Tá vendo alguém, tá vendo alguém, tá vendo alguém Ninguém, ninguém, ninguém Entra no carro, entra no carro Nossa Moça Tem que matar ele, tem que matar ele Não dá pra sair, mano Tô atrás do carro aqui, do mal Tô atrás do carro Você botar a cara Bota a cara, comê Da neles, da neles, da neles, da neles, da neles Nossa Voltei pro perco, do mal Caiu, 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 caiu Caiu o coça, caiu o coça, caiu o coça Do mal, gente, tem que sair daqui, do mal No meio da rua, traz a bola É o último, eu acho, mano Tô vendo ninguém Tá vendo alguém Tem muita gente aqui, do mal Não tá dentro da favela dos caras Tem, 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 tem Tem nos quartinhos, mano Eles tão na janela Ah, caramba Aquele cara ali tomou muito Do mal, entra, do mal, entra, do mal Entra, do mal Entra, do mal, entra Lá gosta, lá gosta, lá gosta Na janela, na janela Lá gosta, do mal, lá gosta, lá gosta Ai, caramba Mete, marcha, mete, marcha Tá vindo alguém atrás, tá vindo alguém atrás Mano, não sei Mas tem muitos caras na favelenda, mano Nossa, você tá de boa, mano Olha o tiro, olha o tiro Você é louco Tá de boa, mano Tá de boa, tá de boa, tá de boa Eu tô suave, mano Eu tô suave Nem sei se pegou em mim Acho que não pegou não Mas o coletão que ajuda, mano Nossa, quem sei, mano É eles, é eles, é eles Não sei, não sei Nossa, vambora, mano Vamos acelerar A favela é lotada de cara, mano Não pararam de brotar cara Do chão, mano Do teto, de todo lugar, mano Esse cara tá pesado, mano Nossa, que isso, mano Tem um maluco no meio da rua ali Filha da mãe, mano O cara tava parado no meio da rua Tá de boa, mano Tá de boa, tá de boa, mano Nossa, eu odeio, mano Tá ouvindo? Você ouviu? Tô escutando Vambora, vambora, vambora Tem um estrago de terra ali na frente Eu vou pegar ela Ah, não é possível Você tá falando sério? Tô falando sério Acelera, mano Nossa, nossa, mano Tenta segurar eles aí do mal Tenta por opinião, mano Nossa, mano Tá vindo ainda? Mano, acho que eu furi o pneu Acho que eu furi o pneu, mano Vou ganhar nessa estrada aqui do mal Furi, furi, furi o pneu Capotou, capotou Nossa, capotou Capotou, capotou, mano Vambora, vambora Nossa, mano O Corolla já era, mano O Corolla amassou toda aquela batida ali, mano Tinha um maluco em pé no meio da rua, mano A gente vai ter que pegar um Corolla de novo agora, mano Vambora do mal Vambora, na moral Se a gente for invadir a favela do índio ali, mano Vai ter que ser com estratégia E aqui A gente vai precisar de um armamento E uns equipamentos melhores Agora, onde a gente vai conseguir isso do mal? Aí eu já não faço a mínima ideia, mano Eu também não, mano Nossa, velho Vambora daqui, cara De marca, de marca Voltar pra favela